Cláudia Abre o pano do passado Tira a preta do cerrado Tem rei Congo no Congar Canta Toca um samba verdadeiro Faz o que mandou o mineiro Ró mineira Samba que samba no bole que bole Oi morena do bala e o mole Se embala no som dos tantantes Quebra no palaco cheio do cavaco Rebola do balacobaco Se embala nos balacandantes Feche no meio que eu sou o pular Doi pé naquele bombo oleado Que eu também sou bambambam Cai, cai no samba, cai Que o samba vai até de manhã Cai, cai no samba, cai Que o samba vai até de manhã Que o samba vai até de manhã Samba que samba no bole que bole Oi morena do bala e o mole Se embala no som dos tantantes Quebra no balaco cheio do cavaco Rebola do balacobaco Aí se embala nos balacandantes Me mexe no meio que eu sou o pular Me mexe no meio que eu sou o pular Doi pé naquele bombo oleado Quebra no balaco cheio do cavaco Rebola do balacobaco Aí se embala nos balacandantes Deixe no meio que eu sou o pular Doi pé naquele bombo oleado Que eu também sou bambambam Cai, cai no samba, cai Que o samba vai até de manhã Cai, cai no samba, cai Que o samba vai até de manhã La Saravá, mineira guerreira Que é filha de algum conhecê La la laia, laia, laia Alô, Felipe! La laia, laia La la laia, laia La laia, laia La laia, laia Valeu, 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 gente! La laia, laia, laia Vamos ficar no buraquinho La laia, laia, laia Obrigado, FIBO NOANÇA Obrigado a todos vocês Valeu, 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 gente Valeu, lindo de nós Valeu, Sardinho, mentira Olha o povo lindo Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu